ele está no forro ele foi doido ele foi doido aaaaaah e aaaaaaaa meia e que é fecha a trantcha Vem da vem com o pai vem com o pai aaaaaaah vais te f*** Kê é seu boss não era ele que me matou cara o cara ta matou com o boss Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau